Olá, bem-vindos de volta ao Pedal dos Efeitos para mais um Demo Review. Hoje vamos falar de um pedal nacional, super diferente, um pedal que eu já devia ter falado há muito tempo. Então, minhas sinceras desculpas ao Felipe, ao Samia e à toda a equipe da Cachalote, que é o 127 Synth, que é um pedal, que é um gerador dentro da quadrada, é um pedal bem inovador, apesar de uma sonoridade diferente, mas similar a de um Fuzz, mas, cara, um pedal, um projeto super inovador, apesar de usar uma tecnologia analógica da década de 60, sabe? Muito, muito, projeto muito legal da Cachalote, que foi apresentado no Pedal dos Efeitos Experience em 2022, cara. Muito legal. Um pedal super simples de usar, vamos a ele. O pedal tem apenas um controle, que é o controle de volume, que fica nesse aro aqui, nessa argola, sei lá o nome da isso. E aqui você aciona o pedal, e aqui você tem um multiplicador de onda, que você pode gerar duas ou até três oitavas abaixo. E aí vai aproximar o timbre do 127 Synth de um ring modulator, uma coisa bem legal, bem diferente. Pro jeito de hoje, tô utilizando a minha Zaganin T-Line Telecaster, meu multiplicador vai ser o ACS-1 da Aorus Audio, simulando Marshall Plexi. Pra deleir os reverbs, quando acionados, eu vou utilizar o Dispatch Master da Earthquake Devices, e esse é o meu som limpo. E esse é o meu som limpo. E esse é o meu som limpo. Se inscreva no canal. 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 E aí E aí E aí E aí E aí Vamos às nossas costraças finais. O grande mérito do 127 synth É tirar você da zona do conforto. É oferecer a você uma sonoridade Que mesmo se assemelhando a um fuzz Soa diferente. É a oportunidade de você trazer um elemento novo pro seu som. É óbvio que pra muita gente, talvez Seja um pedal um pouco mais difícil de encaixar no repertório. Que é um pedal com som extremo. Um pouco mais sujo, um pouco mais pesado e tal. Mas dá pra colocar com bom gosto, com sensibilidade. Umas single notes com som diferente. Sabe? Esse lance de aproximar ele com um synth. Você utilizando um reverb bem cheio, com uns delays. Dá pra criar umas coisas legais. Se aproximando de um ring modulator. Dá pra ter umas ideias legais. É um pedal, assim... Que tem o mérito de ser diferente. E parabéns a Cachalote por arriscar, sim. Por não ter medo de entregar um projeto diferente do mercado. Eu espero que as pessoas entendam a proposta do pedal. Porque é super compacto, super fácil de usar. Ah, Léo, mas é um pedal de um som só. É. De um ótimo som. Né? E que, de novo. É um som que você vai apresentar dentro da sua mix. Dentro do seu contexto. Caraca, que som é esse? Que som diferente é esse? Sabe? E que chama a atenção. Isso é muito legal, velho. É um pedal super bem construído. Um padrão Cachalote. Super simples de usar. Pode não funcionar pra tudo. Mas onde ele funciona. Onde ele é colocado. Ele se destaca e ele aparece. E isso é um grande, grande mérito. Muito legal. O 127 Sint da Cachalote Audio. Se você quiser conferir as minhas considerações mais aprofundadas. O link para o review do 127. Tá aqui na descrição. Você pode acessar o Pedras de Efeitos. E conferir o meu review escrito. Um pouco mais aprofundado. Sobre o pedal. Se você gostou do vídeo, deixe seu like. Se inscreve aqui no canal também. Pra receber mais conteúdos como esse. Valeu. Até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho